E a nossa entrevistada de hoje é ela, a deputada federal Silvia Alves, que teve mais de 250 mil votos. Sem formalidade, querida, você é de casa. Ai, meu Deus, felicidade, senhor. Muito obrigada por tudo. É bom estar de volta. É demais, dá conta, viu? As perninhas chegam a bambiou quando eu entrei aqui no estúdio. Ainda mais agora. Imagina ser entrevistada pelo Carlos Marcos, pelo Fernando Acanjo, gente. Esteve aqui durante tanto tempo, né? Quanto tempo ficamos juntos aqui nessa bancada? Olha, na TV, acho que foram seis anos, né? Seis anos. Seis anos. E na TV? E na frente do Cidade, sete anos. Gente, foi uma TV maravilhosa, 24 anos de televisão, 11 anos de Record. Record é minha casa, tudo que eu tenho sou grato a essa emissora, graças a Deus. A Silvia sempre contou aqui entre... Ah, deixa eu fazer uma ressalva aqui, esse Política em Debate nunca tem plateia. Você não está vendo, você é de casa, não está vendo, mas tem 750 mil pessoas aqui atrás. Isso aqui está lotado. Está lotado o estúdio aqui. É muita torcida, viu, Silvia? A Silvia sempre contou aqui entre gargalhadas, que a avó dela sempre chamava a atenção dela assim... Ei, Sirva, essa Sirva não presta para nada. Essa Sirva não presta. É de onde vem o Sirva. É de onde vem o Sirva. Ela ficaria muito orgulhosa, né? A Sirva prestou, hein? A minha avó era política, no sentido assim, ela tinha um caderninho dela com a letrinha que ela escrevia e ela ia colocando, quando ela pedia voto para um candidato que ela queria ganhar, ela falava assim, ó, você vai votar nele. Onde você mora? Me dá aqui, qual é onde você vota? Hoje é crime, né, gente? Mas a minha avó, naquela época, ela pegava o caderninho e falava assim, eu vou lá ver se você votou mesmo. E ela pedia o voto, ela ia ficar feliz, porque a minha avó vivia para o social. E o meu propósito é esse. Como é que foi essa transição de jornalista para política? Você esperava esse tanto de votos? Porque aqui na TV você já era muito popular. Você esperava esse alcance todo? A gente se surpreende. Não, você está doido. Minha filha, TV, nós achamos que ia perder. Porque você não tem noção. A gente não conseguiu chegar a todas as cidades, né? E uma coisa importante é a gente falar, eu não tive apoio de prefeitos. É mesmo? Não, essa articulação política que acontece entre os candidatos a estadual, federal, tem sempre apoio de prefeitos. Eu não tive isso. Eu tive apoio do governador, que foi para mim maravilhoso, me ajudou demais, a dona Gracinha Caiado. Mas não tive apoio de prefeito. Então você conseguia adentrar uma cidade, ainda assim, sem apoio. E fazer com que as pessoas te recebam, foi excepcional. Você ia sozinha com a sua equipe? Paz, a equipe inteira. E equipe animada, hein? E voluntários, Carlos Marcos. Eu nunca vi isso em nenhuma campanha política, de pessoas que ligavam, entravam em contato no meu Instagram e falavam assim, me manda seu material que eu quero te ajudar aqui a pedir voto para você, sem cobrar um centavo. Como é que foi essa jornada, essa hipopéia? Esse tipo, foi muito cansativo? Foi divertido? No começo, perdidos demais. Divertido e amortes. Nós estamos tudo mortos. Ninguém dormiu, ninguém sabe o que é dormir mais. Eu estava tão cansada, Fernanda e Mago, que eu passava assim, eu dava tchau e mandava beijo para os manequins. Aqueles manequins de loja, porque eu já não sabia mais se era jeito, se era... Eu dava tchau para os manequins. Na 44, dando tchau para os manequins. Não, muitos manequins, muitos. Aí eu disfarçava, fazia assim, né? Mas muita receptividade, gente. Eu acho que o fato da gente estar na televisão, que a Record é uma emissora muito social, então as pessoas sentiram em mim o voto da esperança. É muito diferente o voto da confiança. Confiança, acho que as pessoas acreditam na gente, têm confiança na gente. Mas o voto da esperança é acreditar que aquilo que a gente lutava aqui na TV ia ser refletido lá fora com verdade. A agressão que você sofreu do seu ex-namorado acabou virando ali uma bandeira de trabalho, né? E o que você pretende fazer por essas vítimas? Fernanda, a equipe está toda de prova aqui. Não teve uma vez que a gente não saísse para pedir voto, que não chegasse em média 5 a 6 mulheres na gente mostrando feridas, marcas que foram vítimas de violência. Tem um projeto, que agora eu estou muito feliz que eu posso falar com isso, mas com tanta propriedade, já posso falar que será um projeto que eu espero conseguir apoiar no Congresso, é de fazer casas populares em áreas públicas, municipais ou estaduais, resgatar a vítima de violência do lar dela, junto com os filhos, colocar essa mulher junto com os filhos dentro dessa casa, qualificada e dar o emprego. Gente, se houver toda essa parte social, e detalhe, tempo integral também de escola para esses meninos, se a gente conseguir fazer esse círculo social, dificilmente essa mulher volta para o lar de agressão. Dificilmente a gente vai ter casas dessa forma de feminicídio. E também tem a vontade de mudar o artigo do Código Penal Brasileiro, que é o crime de ameaça. Quantas vezes a gente fala? Ameaçou uma, duas, três, o cara mata. Se o crime de ameaça não for considerado, sabe, de uma maior potência de gravidade no Brasil, nada vai mudar. A legislação já mudou muito em favor da mulher, desde a Lei Maria da Penha, né? O que você acha que deve mudar mais, além desse detalhe da ameaça que você falou aí? Penas mais rigorosas ainda? Com certeza, e você não permitir que um cara que matou uma mulher ou que agrediu uma mulher, é que ele volte para a rua, porque essa sensação de impunidade, ela prevalece nos lares hoje. Uma mulher agredida, ela não foi agredida sozinha. Os filhos dela são sequelados psicologicamente. Então a gente vê uma sucessão, uma reprodução ou da violência que eles presenciaram, ou até mesmo de serem pessoas imprestáveis na sociedade, porque não se sentem bem, não têm autoestima, são pessoas infelizes. Uma mulher morta, o lar também é morto. É básico assim, e você sabe disso, né gente? E essa representatividade, porque você não tem noção da coragem que você transmite a essas mulheres, porque você é uma mulher empoderada. E a partir do momento que você dá voz para essas mulheres, porque elas têm muito medo de enfrentar essa violência, e você de repente virou voz para essas mulheres. É uma responsabilidade grande. Muito, muito. Teve muita mulher que me parou e falou assim, olha, teve uma vez que você falou assim na televisão, eu criei coragem em sair de casa. Ou seja, ela ainda teve que sair de casa, deixou o agressor, que já há 20 anos de casamento agrediu essa mulher, e ela teve a coragem de sair de casa. Gente, o que nós temos que fazer é proteger essas mulheres com a família dela. Nós temos que dar penas mais duras para o agressor, para que ele sinta realmente ali, que ele será reprimido, será punido se ele encostar a mão numa mulher. Eu penso assim, a gente consegue fazer muita coisa. Fernanda, hoje se você ver parlamentares, tem muita bancada ali, uma bancada hoje eu acho que de mulheres fortes, mas que lutam às vezes por determinadas coisas. Tem o agro, tem a parte da economia, da infraestrutura. Não lutam por causas femininas. Precisa lutar pelo resgate da família, da proteção dessa mulher. Agora, você percebeu que nessa eleição que está comprovado que mulher não vota em mulher, porque a gente é maioria do eleitorado, e mesmo assim a gente não consegue eleger a quantidade de mulheres que se espera para defender as nossas causas. Seria importante, Magro. Já pensou? 50-50? 50%? Eu tosso por isso demais. Eu também. Eu sou um homem muito feminino. E não é feminismo, não é aquela coisa assim do mimimi. Eu detesto esse negócio de mimimi. Eu acho que é a sensibilidade da mulher. A mulher é muito sensível. E você sabe disso, você é uma mulher, você sabe disso. Eu sou mãe e, além disso, eu sou mulher muito forte. A gente tem a sensibilidade. Eu tenho certeza que a gente tocar a mão num projeto, que seja uma emenda parlamentar para você mandar para uma cidade, dá para reverter isso em muitas coisas positivas, com aquele toquezinho da mulher da sensibilidade, mas com a credibilidade e seriedade. Você sabe se teve, em que proporção de voto feminino você teve? Não, não fiz essa sensibilidade. Não é possível, né? O TSE não revela isso? Ou é possível? Eu acho que é possível. Só que assim, eu não sei ainda a quantidade. Eu acredito que tenha sido a maioria mulheres. De verdade. Provavelmente sim, né? Eu acredito. Você é uma mulher muito exuberante, muito bonita. Eu penso que ela vai causar lá, viu, Magro? Hora que chegar lá... A Fernanda que me causa um problema. Hora que chegar lá, vai parar tudo. Agora, tem uma outra coisa também. Porque mulheres bonitas costumam ser mais cobradas. Você acha que vai ter que trabalhar mais para provar competência também? O dia que eu fui lá na Câmara, eu visitei, tem um tempinho, já dois meses mais ou menos. Você conhecia a Câmara? Não conhecia. Eu andei por lá e fiquei assustada. Porque os homens olham e conversam entre si. Então, você sabe que estão falando de você. Mas, gente, vão ter que me respeitar de toda forma. Porque eu vou chegar no sentido, assim, respeitoso. Não vai ser no grito. Estou determinada a isso. Fazendo um projeto. Vou estudar o regimento interno da casa. Agora, a partir de novembro mesmo, com um professor de Brasília. Porque eu já quero chegar em fevereiro, sabendo como vai funcionar a casa. Para a gente já poder, imediatamente, conseguir emendas parlamentares para os municípios que precisam de mais aqui do Estado. E eu já poder logo tentar desenvolver os meus projetos. Isso é interessante. Você pensou em algum momento da sua vida uma coisa muito recente agora. Você deu um estalo e falou assim, vou para o Congresso. É a veia da veia Maria, não é? Gente, está ali, ó. O estúdio do outro lado da Dialecta tinha a maior paz do mundo. Era a maior paz. Não é chamar, brincar, falar com os repórteres. Não, não pensava não, Magno. Só que hoje eu sinto que é missão, meu irmão. Se Deus me permitir, eu vou realizar muito bem essa missão. Você tem muito essa veia social, né? Você já tinha aqui. E como é que vai ser isso? Legislar para ajudar. É isso que você pretende? Exatamente. A gente não tem noção ainda de... A gente tem noção do orçamento, Fernanda, mas você não tem noção de como você aplicar a verba que vem para cada deputado. Isso ainda eu não sei. Eu não vou mentir que é ao vivo para vocês. Olha, eu tenho tanto projeto bacana. Tem esse da violência da mulher. Eu queria muito desenvolver, junto com o apoio aqui do Estado, de município, a gente escolher uma boa cidade para fazer a casa do autista e dos amigos. Porque hoje em dia tem muita deficiência de intelecto, né? Entre crianças e adolescentes. E não tem como desenvolver, porque não tem nem professor o suficiente para acompanhar essas crianças nas escolas. E saiu da escola, ela não tem acompanhamento para o desenvolvimento. Então eu tenho vontade de fazer isso por meio de um projeto, para a gente mandar uma emenda para construir. Esporte também para crianças. Esporte, centro poliesportivo. Eu queria muito que o governador abraçasse essa causa. A gente ainda vai ter uma conversa, eu acredito que somente no ano que vem, quando eu estiver ali realmente com o poder da caneta, para a gente conseguir, nas maiores cidades do Estado, centros poliesportivos, com tudo que você possa imaginar de modalidade esportiva. Desde o balé, que uma criança pobre, Magno, nunca vai ter a chance de fazer, ao tênis, que parece elitizado, mas que tem meninos pobres que têm vontade de praticar o tênis. E a gente dá para eles todo o suporte para que eles possam fazer ali. Tem muitos projetos, Fernanda. Você pode vir comigo nessa, viu, meu amor? Eu aceito muito o palpite de vocês. É a deputada da gente? Silvia, às vezes é muito frustrante para o deputado de primeira viagem, né, porque o Congresso é muito amarrado, muito engessado. Está preparada para isso rapidamente, porque o tempo está acabando. Magno, eu estou preparando. Eu estou conseguindo grandes apoios agora, já nesse início, e eu quero, de fato, chegar lá com respeito para que possa ter essa articulação interna. É triste pensar assim, né, gente? Porque um bom projeto, eu deveria logo seguir de frente. Antes de encerrar, deixa eu agradecer a essa equipe que está aqui, todo mundo que me acompanhou. Eu não ganhei sozinha, foi uma equipe linda, que vestiu a camisa e ganhou junto com a gente. Parabéns a todos. Brigadão. Sucesso lá em Brasília, viu? Estamos torcendo por isso. Obrigada, gente. Apostando nisso. Uma boa noite para você, a gente volta amanhã. Boa noite. Tchau, tchau.